Glória a Deus! Hoje é quarta-feira e nós estamos encerrando o mês de maio. Louvado seja o nome do Senhor e mais ou menos o Senhor nos deu suficiência e nós atravessamos este mês na preciosa presença de Deus. E a palavra de Deus de hoje vem de Mateus 8, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e te seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o cérebro foi curado. dizendo, valeu a pena o centurião crer, valeu a pena o centurião buscar, valeu a pena o centurião se humilhar. O caminho para nós também é este, é crer, é buscar, se humilhar na presença de Deus, nos esvaziar do nosso orgulho e nós veremos milagres. Amém? Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo neste dia. Pai, abençoa esta quarta-feira com o teu poder, com tua graça, com tua misericórdia. Seja mais uma quarta-feira abençoada, assim como o Senhor abençoa este mês, Pai, nos dando suficiência para atravessar. Coroa este mês hoje, Senhor, com um dia de vitória na tua presença. Em nome de Jesus eu oerei. Amém? Tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. A noite, a reflexão da noite, louvado e agradecido seja o Senhor por estarmos finalizando mais um mês. A paz!